Fala galera, Deio Tambasco falando e hoje no Drops Musicais nós vamos falar sobre Crunch, Crunch que é o timbre Crunch que é um timbre muito usado por aí eu mesmo vou falar pra você, raramente uso a guitarra limpa minha guitarra tem sempre uma distorçãozinha pode ver, agora mesmo ela tá limpa, eu posso fazer mas se eu rasgar o trem aqui entendeu? eu gosto da guitarra sim, porque numa hora de mais calor você, através da pegada consegue dar um pouco mais de ganho no instrumento e esquentar um pouco mais o som da banda principalmente porque, geralmente eu tô tocando de power trio, guitarra baixo e batera então como é que funciona? hoje mesmo eu tô usando aqui um pedal que tem meu nome ali a marca DMT e ele tem um som característico do pedal Blues Breaker da Marshall então, muitas marcas fazem clone desse pedal e eu, quando pedi pro meu amigo da DMT fazer eu pedi pra fazer sobre o chassi digamos assim do Blues Breaker e não de réplica alguma famosa ou não então, pra ter um som bem característico dele eu acho que é o pedal mais lindo pra você fazer crunch tem muitos pedais bons pra você fazer esse tipo de som é chamado também de transparente drive eu gosto de um pedal chamado Cot King of Tone tive durante muito tempo existe um menor e mais barato você pode encontrar chamado Prince of Tone que é um pedal de uma fase só então, o Cot que é o King of Tones ele tem dois pedais iguais no mesmo só que você tem uma chavinha em cada um deles pra você deixá-lo clean, crunch ou overdrive um negócio assim ou crunch, overdrive e distortion sendo que o distortion de boutique é um distortion mais leve não adianta você querer achar que vai tirar o som de heavy metal através de um distortion de boutique é diferente por exemplo o Scott Henderson ele usa um pedal hoje a assinatura dele mas o pedal do Scott Henderson não é overdrive apesar do timbre o pedal dele é um distortion o distortion vai um pouco mais além do overdrive quando estamos falando de distorção de rock é outra história mas pra esse tipo de distorção eu prefiro usar um bom e velho amplificador valvulado usando um booster na frente que pode também ser um overdrive ok? bom, vamos lá eu gosto do crunch que me permita cantar sem perder a característica da harmonia por exemplo aqui você entende que é um dó dó sete mais posso até carregar um pouquinho mais na distorção dele tá? então ó o relógio não para de contar meu segundo você tá vendo os harmônicos que pintam enquanto você tá cantando e tocando eu acho muito legal e pra você poder fazer uma basona de funk você pode fazer a base que for um blues saxofre saxofre Você tem guitarra para todo estilo de música com um crunchzinho. Mas é claro que na hora dos solos, com toda aquela loucura de gente tocando e muitas vezes ovacionando, aplaudindo e tal, você precisa de um pedal mais forte. Eu gosto muito de overdrive. Para falar de amplificador, eu gosto do som para fazer distorção do JCM da Marshall. Um dia eu vi o guitarrista da banda Bride, cara, ele é irmão do vocalista. Um dia ele chegou na igreja, a gente estava lá e ele pegou todos os controles do ampli e colocou no 10. Aí ele pegou o reverber e colocou no zero e ali foi o timbre dele. A única coisa que ele tinha era o uauá. Eu achava absurdo porque naquela época eu tentava fazer o som assim e não vinha distorção. Depois é que fui entender que é a pegada que muda tudo. E o que mudou na minha pegada foi quando eu conheci um guitarrista chamado Joy Bonamassa. Eu já sabia que Steve Ray Vaughan tocava com encordoamento 012 afinado em mi bemol. Então era uma guitarra dura, mas tinha certa elasticidade porque ele baixava meio tom a guitarra. Ainda assim tentei e era dura demais. Mas um dia que eu vi o Joy Bonamassa e ele numa entrevista falou que usava 011. Na época eu usava 010 e estava bom demais. E eu pensei comigo, se esse cara pode, eu também posso. Aí eu comprei, coloquei a corda e eu amei o timbre. Então foi um sacrifício. Eu tive que sacrificar muito treino, muitas músicas, muitos solos. Mas passei a usar 011 e de lá pra cá, sei lá, faz 10 anos isso, nunca mais mudei o meu encordoamento. A não ser quando a gente usa afinações alternativas. Por exemplo, quando eu estou usando guitarra em ré, eu uso o encordoamento 012. Já tentei também usar o 012 em mi bemol e ficou legal. Ficou muito bom. E isso já depois eu tenho uma pegada um pouco mais forte. E eu acho que o encordoamento mais forte também vai ajudar na hora do crunch. A guitarra fica um pouco mais forte. Então você pode ter certeza que usar um encordoamento um pouco mais pesado vai ter suas vantagens. A não ser que você use muita técnica e use aquela guitarra com a corda muito colada. Então você precisa de um instrumento assim mesmo. Então cada um no seu estilo. Bom, pra gente não passar em branco, eu vou ensinar uma pequena frase pra você. E você pode tirar essa frase através de tablatura clicando no link que tem na descrição do vídeo. Tá bom? Se inscreve e você vai ter acesso ao material. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou fazer devagar. Bom, ela é simples, né? Essa frase é simples. Eu só estou usando finger picking. Mas você pode fazer com palheta também. Deixa eu tentar aqui. Vamos lá. Ok, dá pra fazer de palheta. Então você pode tirar essa frase, uma pequena frase de blues em Lá menor. Você pode fazer Lá sétimo. Ok? Bom, tire a frase lá e a gente se vê no próximo Drops Musicais. Valeu, tchau. Tchau.